O atacante do Marítimo, atravessa toda a área, vai Andréia Faria ainda. Aqui apoio de Andréia Norten, um remate e a bola! Sai para fora, remate no posto e depois a percorrer ali a linha de golo e a sair para fora caprichosamente, mas é a primeira grande oportunidade para a seleção portuguesa por Andréia Norten. Excelente trabalho à entrada de área. Muito bem Andréia. Uma queda à entrada de área, o remate sai direto, mas para fora. Estou a marcar de forma direta. Os palcos em que Portugal está, onde estão esta jogadora. Agora, atenção a esta saída. Há ali um contacto, um choque à entrada da pequena área e ficam as duas jogadoras sem dificuldade. A guarda-redes grega e também a Telma Encarnação. E é importante também, diretamente. É tudo, Andréia Norten, atenção, há possibilidade de desvio de cabeça. A bola sobra ainda para a Carol, mas há mais uma vez um choque na área da Grécia. Agora, entre duas. Estou a dizer, certamente, para já deste jogo agora, excelente passo. Andréia Faria, o remate que sai do pé direito mais uma vez de Andréia Norten. Sai desenquadrado. O trabalho de preparação do remate e a assistência da Telma Encarnação. Desta vez tudo a ser. Assistência na boxe, um remate e a bola. Não entra ainda, pode insistir na capitã portuguesa. Mais um remate e agora sim. A defesa da Gianna Culli com Portugal a jogar muito bem. Há um passe que merece. Primeiro drible a sair. Ainda vai ganhar o ressalto. Luciel Alves vai para o remate. A bola sai para as mãos de Borges Anário. O cruzamento pode ser o primeiro. E a bola ainda sobra para Telma Encarnação. Vai entrar? Não vai. Aparece Vanessa Marques, mas resolve a equipa grega. E fica em dificuldades. Estará havido ali um só com a guarda-redes grega, a Gianna Culli. Cruzamento de Ana Borges e depois a tentativa de Telma Encarnação se antecipar. Aí está. Acaba por atingir apenas, parece-me a minha, a guarda-redes grega. Sarri. O remate da Sarri. Ela não sai muito longe. Parecia estar a controlar a Ruta Costa, mas Braga, depois de ter passado pela Hungria, o remate da Saíra, contornar a barreira, mas sai para as mãos de Gianna Culli. Sisko Neto vai atirando a entrada em Telma Encarnação. Bem jogado de zona central, Ana Borges, a conseguir rodar o remate. Sai novamente para as mãos de Gianna Culli. E atenção que Ana Borges fica aqui muito queixosa. Estará sido ali, no momento em que remate, estará sido atingida pela jogadora grega. Já vamos perceber. Mas a verdade é que muitas queixas para a capitã portuguesa. Vemos aqui. E são duas as jogadoras da Grécia que tentam ali fechar o caminho à Ana Borges. Mas a imagem agora é também mais animadora. A Ana Borges estará recuperada. 50 internacionalizações no total em todos os escalões. Atenção a este canto. Sai chegado à baliza, mas sai para fora. Agora atenção à equipa portuguesa. Pode criar perigo. André Jacinto tenta... André Faria, aliás, tenta o cruzamento. Sália. E o jogo há muito tempo. Para a interna da área. A bola sobra para Vanessa Marques. A tentar preparar o remate. Já perdeu alguns passos. Ainda há insistência. Valdo António Coimbra da Mota. 0-0 entre Portugal e Grécia. E o jogo há muito tempo.